Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu quero mostrar como você ativar ou desativar as sugestões de aplicativos aqui no Moto G9 Power, beleza? Tanto aqui embaixo, as sugestões de aplicativos, como também aqui na gaveta de aplicativos, né? Aqui, se você quer ativar ou desativar, essas sugestões aqui, que vocês estão vendo, essa listazinha separada dos aplicativos que você usa no dia a dia. Vamos aprender como ativar e desativar. Ativar ou desativar, quer dizer, galera, né? Bom, bem simples, basta você segurar o dedo aqui na tela inicial do seu aparelho e vir aqui em configurações da tela inicial. Você dá um clique nessa opção e aqui você vai vir nessa opção aqui, sugestões. Você dá um clique nessa opção, vai clicar e aqui, galera, temos as duas opções. Aqui temos as sugestões aqui, ó, de todos os apps. Isso aqui é da gaveta de aplicativos, certo? Isso aqui era a tela inicial do seu aparelho. Eu vou desativar, ó, as duas, certo? E ele desativou a daqui até sumir um aplicativo que não tinha aqui e está aparecendo somente como uma sugestão. Então, né, para completar aqui, eu posso até pegar e colocar outro aqui. E aqui em cima também desapareceu, beleza? E é basicamente isso, pessoal. Aqui você ativa e desativa, beleza? Caso você queira ativar, ó, ele até recomenda um aqui embaixo. E aqui em cima ele colocou a lista, recomendando outros aplicativos. Aqui você pode estar ativando ou desativando. E aí você escolhe aí qual você gostar. Você quer ativar ou desativar, beleza? É basicamente isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um gostei aqui embaixo, se não se inscreve. E até o próximo. Tchau, tchau.